Música Só ele pode glorificar Eu vou chamar primeiro Pelo sangue de Jesus Só ele pode glorificar O sangue deseoso Que reloca o amor e o amor A vida é plena a paz ao coração Sabe que precioso Que reloca o amor A vida é plena a paz ao coração Amor, que é o que é o que é o que é? Eu vou chamar primeiro Pelo sangue de Jesus Só ele pode glorificar Eu vou chamar primeiro Pelo sangue de Jesus Só ele pode glorificar Pelo sangue de Jesus Só ele pode glorificar O sangue deseoso Que reloca o amor A vida é plena a paz ao coração O sangue deseoso Que reloca o amor A vida é plena a paz ao coração Música Música Música